Oi, gente! Eu sou a Mila e você está aqui no meu canal, na Mala da Mila. Bom, gente, hoje é quinta-feira e agora são... Que horas? 10h15. Como sempre, de novo, né? Vocês sabem, vocês já viram lá no outro vlog, na outra rotina que eu gravei pra vocês, né? De terça-feira, que eu só vim pra jogar o basquete e eu já vim pra jogar o vôlei. E eu espero que eu consiga jogar, porque eu mostrei pra vocês no vlog passado que eu machuquei esse meu dedo e que eu não tô conseguindo esticar ele. Mas eu vou falar aqui com vocês pra vocês já deixaram o like, se inscreveram no canal, ativaram o de ficar santinho. E eu não vou conseguir falar com vocês depois, porque eu vou chegar na sala, eu vou deixar minha mochila e já vou correndo pros jogos encontrar minha turma. Então eu vou falar com vocês só depois que eu voltar dos jogos, depois que eu terminar de jogar. Eu espero que a gente vá pra final, porque, tipo, eu só tenho uma medalha de prata do futsal. Oi, gente, tudo bem? O negócio é o seguinte, os dois jogos de vôlei a gente perdeu. O primeiro foi de... A gente fez 11 e o outro time fez 15. Aí no segundo a gente perdeu é o dia 5 e o último fez 15. E aí eu almocei. Tinha estrogonofe hoje. Mas tava com gosto de cogumelo. Aí, tipo, eu comprei o croissant de chocolate agora. Eu vou chegar atrasada no Brazos. Já é 1h40 e minha mãe ainda não chegou. E o Brazos começa às duas. Enfim, sei que o Intermac, os jogos agora acabaram. Tem mais nenhum jogo. E eu não sei em qual colocação que a gente tá. Depois eu vou ali e falo pra vocês. Gente, já tô aqui no carro. E hoje o trânsito tava, tipo, muito ruim. Muito parado. Eu comprei aqui croissant de chocolate. Aí, tipo, eu não quero mais. E eu fiz uma mini baguncinha aqui, né? Tipo, derramou um pouquinho de farelo, né? Mas tudo bem. A gente já tá quase chegando. Ou não. Mais ou menos. É, a gente tá mais ou menos chegando. Ai, ai. Hoje tem aula de violão. E ficar segurando até chegar. Porque eu não quero mais coração de chocolate. É, tipo, bem grande. E aí, depois que você chega na metade aí, ele fica um pouquinho enjoativo. Também já tinha almoçado, né? Era só a minha sobremesa. Então, ainda bem que eu já fiz o V do Brazos. E vamos lá. Minha boca tá suja. Tudo bem. Mas é igual ao começo. Deixa ele chorar. Deixa ele chorar. Eu não tô bem. Enfim. Eu saí da almoçada do Brazos. E agora, eu esse bagulho aí, que é o vaso. Agora ele parou. Porque desde que eu não cheguei, ele tá atrás do barulho. Hoje, ela foi, tipo, só correção do dever de casa. É, eu errei uma boa parte. Mas porque, tipo, porque eu fiquei em dúvida. Se eu, na verdade, eu esqueci de colocar uma palavra. Mas, é, tem que usar bastante pra prova aqui do Brazos. Porque, né? Ah, não. Não é uma palavra, não. Minha aula já acabou faz 10 minutos. Vai aqui. Eu venho aqui pro banheiro pra levar pra vocês. Eu tô meio boladona. Porque, primeiro, por causa dele. O melhor, até agora, tá olhando pra caraca. Segundo, porque os jogos acabaram. Amanhã só tem gincana. E gincana é, tipo, nada. Mas a gente vai pra ganhar ponto, né? Gente, desculpa. Minha mãe me levou no meio do que eu tava falando. Lembra muito do que eu tava falando? Eu sei que minha mãe chegou. E, ah, pra você que não me segue no meu Instagram. Vai tá aqui na tela. Meu Insta. Todas minhas redes sociais estão também aqui na descrição do link. Tá bom? E vamos sair do banheiro. Eu odeio drancar a porta. Odeio. Eu nunca consigo desculpar. Ah, consegui. Que estou desculpa. Bora. Agora eu vou entrar no tempo certinho, tá? E vamos sair do banheiro. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ficou com 66 mil pontos Então, é Eles ganharam ganhando mesmo Então, gente, esses dias Que eu gravei pra vocês Foi quinta e sexta Mas também tem outros dois vlogs Que eu gravei os outros dias da semana Então, se você ainda não viu São os últimos vídeos do canal Então, é, vai ver Esse vídeo ficou muito legal Então eu espero que vocês tenham assistido até o final E muita gente tá me perguntando se eu vou gravar vlog aqui na praia E tal, eu não vou gravar, gente Mas eu vou gravar tudo lá no meu Insta Então corre pra me seguir Pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo E vai acontecer aqui na minha viagem Então deixa muito like Se inscreve no canal Ativa a notificação Um beijo, tchau E até o próximo vídeo